Ser firmes com algumas pessoas para elas poderem finalmente começar o seu caminho de crescimento. Eu, quando tenho pessoas, por exemplo, em consultas que vêm com consciência de vítima, eu mostro-lhes claramente que não quero trabalhar com elas. Explico-lhes o que se passa, ajudo-as, mostro-lhes com paixão, mas chego a mandá-las embora no meio da consulta. E é uma ajuda enorme que eu lhes dou. Porque, afinal de contas, o que é, elas precisam de encontrar alguém que diz eu não quero lidar com sangue sumas. E a melhor ajuda que lhe fazes não é passar-lhe a mão para o pelo, é mostrar-lhe a esquina. Mas há alguém na tua vida que foi uma vítima. Quem era? Quem era? E é esse alguém que tu estás a proteger, não estás a protegê-lo a ele. Quem é essa pessoa? Alguém que é uma vítima, ao protegê-lo a ele, estás com a sensação e a ilusão de que estás a proteger essa pessoa com quem sentes a sua vítima. Tens um padrão de vítima que já vem do passado e nunca resolveste com essa pessoa e agora queres ser boazinha e resolvei com ele. Boa sorte. Eu não trato desses casos. Não estão preparados. Tal como não me dou com pessoas assim. Aceite quem tu és. Respeite quem tu és. Respeite a condição humana em que tu representas e não queres estar perto de ti. Não gosto da tua maneira de viver. Espera aí, minha querida, porque eu tinha uma pergunta antes. Mas agora, desculpe, deixa-me só responder esta. Se for do clã, é igual. É igual. Como é que chama a tua mãe? Maria Elisa. Não vais tratá-la assim, mas eu vou tratar. Maria Elisa. Eu gosto de ti, de tu és minha mãe. E mais do que isso, estou sempre cá, estarei sempre cá, sempre precisares a minha ajuda. Dignifico-te porque foste minha mãe, porque me permitiste chegar cá. E não gosto do teu modo de pensar, do teu modo de viver. E preciso me distanciar. Precisares de mim? É evidente que eu apareço. Mas não me disto outros dias. Porque eu não vou atender. Eu não consigo lidar com a tua vibração. Dignificarei sempre quem és. E todos aqueles por quem nós viemos. E não lido com a tua energia e não quero lidar com ela. É preciso distância. Com a mãe, sobretudo. Em Portugal, para Norte do Mondego, é um descalabro. Para Norte do Mondego é um descalabro. E então, quando chegam lá acima, para cima do Douro, ainda maior descalabro é. Anda tudo partido, sobretudo elas. Todas partidas a tratar da família e não sei o quê. Oh Luís, mas a minha mãe cobra-me e não sei o quê. E o meu pai, não sei o quê. E dizem que eu tenho de estar e não sei o quê. E não sei o quê mais depois. Aí se tu vens cá resolver. Ai, mas sabes... E acabam por nunca fazer nada na vida deles porque querem. Basicamente, eles estão a cuidar da sua dor. Porque para eles é uma dor enorme ter que ter uma atitude destas. Por exemplo, com o pai ou com a mãe.